Olá, amigo deste canal, seja bem-vindo a mais um vídeo de NFL falando sobre o que dá pra falar neste momento, né? Estamos em julho, então poucas coisas acontecem, mas vou trazer aqui um rumor que eu acho que tem fundos de verdade, tá? Antes de mais nada, peço o seu like e para se inscrever no canal e vire um membro, caso ainda não seja. Bom, vamos lá, da onde que vem esse rumor? Esse rumor vem do Pretty Ricky, que é um cara que já acertou muitas coisas aqui, já trouxe alguns rumores falados por ele, ele que antecipou aí a renovação do Trevor Lawrence, antecipou o contrato do Amon Hassan Brown, do Jared Goff, do Penny Seal, de alguns outros que foram na Free Agents também. Então, assim, não é um cara que tá dando uma barrigada, quer dizer, pode ser que esteja, mas que tem, a gente pode confiar que tem fontes, né? A fofoca é a seguinte, o Cid Lamb, ele vai pedir para ser trocado, caso os Cowboys não cheguem com uma proposta pra ele aí, né? O Cid Lamb que está em greve neste momento, caso os Cowboys não cheguem com uma proposta de 32 milhões de média anuais para o Cid Lamb, tá? Esta me parece ser, parece ser uma pedida completamente justa pelo Cid Lamb, e uma pedida, e um rumor que faz um certo sentido. Porque, pensa você como Wide Receiver, do nível do Cid Lamb, você viu inúmeros Wide Receivers sendo renovados por contratos semelhantes a isso, um pouquinho menos, mas aí você, lógico, vai querer sempre resetar o mercado, é assim que funciona. E o Cid Lamb é melhor que alguns desses Wide Receivers que foram renovados, né? Alguns até colocam aí o Cid Lamb num top 3, num top 5 Wide Receiver da NFL, eu acho que num top 5 eu consigo vê-lo, num top 3 eu acho que ainda não, mas enfim, é um cara que é natural que seja renovado o contrato como o mais bem pago Wide Receiver da NFL. É natural, é natural, caminho normal pra ele. Então se os Cowboys, que não estão renovando com alguns dos seus, que não renovaram com alguns dos seus jogadores, né? Nessa Free Agents perderam muitos jogadores, não contrataram muita gente, é um time que parece que tá meio que, talvez, se preparando para um rebuild, faz total sentido um jogador do calibre de Cid Lamb olhar e falar, ó, se você não me pagar 32 milhões, eu quero ser trocado. É uma pedida justa por ele, não só pelo valor, mas pedir pra ser trocado também. Os Cowboys, eles estão numa situação que o salário cap não é, não é muito, né? Mas dá pra renovar, dá pra renovar. Tem que fazer lá uma manobra no cap? Tem que fazer, mas dá pra renovar. Eu acho que existe a possibilidade dos Cowboys até pensarem numa troca de falta. Tá? Eu acho que isso não está descartado, né? Por exemplo, o Justin Jeffers. Ah, se o Justin Jeffers não pede pra ser trocado, os Vikings falam, não, meu amigo, senta aqui, você espera que daqui a pouco a gente resolve. Se você não quer 31 milhões, a gente vai chegar nos 32, nos 33, que talvez você queira. Mas só deixa a gente fazer uma média aqui antes e depois a gente renova, tá? Agora, os Cowboys, pensando que tem o Dak Prescott pra renovar ano que vem e o tanto jogador que saiu na Free Agency em março, dá pra se pensar que os Cowboys vão pra um rebuild total. Então, aí sai um Sid Lamb, sai um Dak Prescott, você tem material, você tem draft capital que você consegue utilizar pro próximo draft, aí você constrói o time, de fato, ao redor do draft, né? Você volta tudo, volta 10 casinhas pra trás e constrói novamente. Eu não acho que seja um caminho ruim para os Cowboys, por tudo que eles já fizeram, por todas as decisões que eles já tomaram. O pior caminho seria ficar no meio dele, no meio do caminho. Você olhar e falar, ah, eu não renovo com oito dos jogadores que saíram na Free Agency, renovo com o Dak Prescott como QB mais bem pago, o Wise Receiver mais bem pago e acabou por aí. Aí você fica num negócio de, é, provavelmente você não tem um time pra disputar pra ser campeão e também não tem um time pra você pensar num rebuild, né? Então, eu acho que é um, que os Cowboys vão pensar com carinho, mas não acho que isso seja liquidação, né? Isso caso os Cowboys realmente não renovem com o Sid Lamb. E aí, o que seria o valor do Sid Lamb no mercado, numa possível troca? Estou imaginando algo como uma primeira rodada, começa por aí, não tem como ser menos do que isso. E aí, dependendo do time, algum jogador jovem, que faça sentido num rebuild, né? Não adianta falar, ah, não, manda o Adam Thielen pra ele, que tem 30 e todos os anos. Os Cowboys não vão querer, óbvio, né? Ou algum jogador bom que seja mais velho e tal, os Cowboys não vão querer. Então, vamos lá, pensando num Steelers, por exemplo, uma segunda rodada e um George Pickens, faz sentido. Né, você, faz sentido pros Cowboys que estão pegando um bom jogador, que o Pickens não é do nível do Sid Lamb, mas você tá ganhando uma segunda rodada junto. E pros Steelers faz sentido, porque você tá dando uma arma ainda mais potente e menos problemática do que o Pickens. Tá gastando uma segunda, mas é o preço. E aí, você tem que renovar com ele. Então, eu imagino que vai depender muito do time, né? Times que estão completamente necessitados de wide receiver, por exemplo. Os Patriots pegaram dois wide receivers no draft. De repente, um Jelen Pogue que pegaram ali na segunda rodada. E uma primeira rodada acaba fazendo sentido. É, eu acho difícil que os Patriots façam isso, porque acabou de draftar o cara, é muito raro de ver times trocando um jogador que ele nem entrou em campo. Mas aí vai depender, é só pra trazer mais um exemplo aqui de como vai ser essa compensação. Eu imagino que, de forma geral, uma primeira, uma segunda e mais alguma coisa, tá? Se for pensar só em draft capital. E aí, seria a primeira, segunda. Ah, primeira e segunda é barato. É, só que daí o time vai ter que pagar esses 32 milhões que ele quer, né? Então, você coloca isso na balança e tudo mais. Eu pagaria uma primeira e uma segunda? Dependendo do time que eu estou, sim. Eu pagaria. Eu acho o Cid Lane muito bom jogador. Renovaria com ele se fosse os Cowboys. Mas aí é calcular qual o caminho que os Cowboys querem tomar, tá? Alguns times que eu acho que faz sentido pensar numa possível troca. Os Packers faz sentido. Pô, Felipe. Os Packers tem um monte de wide receiver bom. É verdade, tem um monte de wide receiver bom. Mas não tem um wide receiver excelente. E aí é o que eu falo. Você faz essa composição de, de repente, coloca um Christian Boulos no bolo. Coloca ou um Jaden Reed ou o Romeu Doltz. Tá entendendo? Então, acho que faz sentido. Pros Packers seria uma excelente área pro Jordan Love. Os Panthers, obviamente, faz sentido. Precisa de mais um wide receiver. Mesmo já tendo draftado o Xavier Liggett e ter trocado pelo Jontay Johnson. Os Steelers, que eu já comentei aqui. Nós temos também os Chargers. Os Commanders. Eu acho que esses times são alguns dos times que fazem um certo sentido de pensar numa possível troca aí pro Cid Lane. E, lógico, vai ter muito time que a gente olha e fala pô, não precisava de um wide receiver. Ou não precisava de mais um wide receiver. Mas é um time contender que quer ter um cara como Cid Lane. Se o Chiefs me inventa um Cid Lane, você vai falar que tá errado? Lógico que não, né? Então, alguns desses times vão ficar de olho. Eu acho que essa é uma novela que vai acontecer em julho. A novela que começa agora, os Training Camps, daqui 20 dias começam. E aí a gente já vai ver. Ah, não tá lá. Não tá no Training Camp. Tá de greve. Será que começa o Training Camp e não renovou ainda? E essa novela vai virando uma bola de neve. Veremos. Temos alguns começos de novelas. A partir de agora, de julho. Brandon Ayuk também é uma outra novela que se encaixa em muito do que eu falei aqui. Acho que Ayuk um nível, um degrauzinho abaixo do Cid Lane. Mas também muita coisa acaba encaixando aqui. Certo? Likezinho. E até a próxima. Essa semana tem mais vídeo exclusivo para membros. Um abraço. E tchau, tchau. Fui. E tchau, tchau.